De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus 6 horas e 20 minutos, eu quero a participação de você de casa, eu quero saber se você está acordado acompanhando 6 horas notícias, manda sua foto para cá através do nosso WhatsApp, porque daqui a pouquinho eu vou falar de uma promoção que vai acontecer na sexta-feira e você manda sua foto, aí já fica concorrendo, olha só aqui o nosso WhatsApp, coloca o BG aí, Ricardinho, 993276649, você manda sua foto e não esquece de colocar o seu nome e também de colocar o seu bairro, para que a nossa produção possa entrar em contato com você e a gente possa mostrar você aqui na tela da TV em Tempo, na tela do 6 horas notícias, tá bom? Não esquece de mandar foto com o nome e bairro. Olha só, um ex-presidiário foi executado com um tiro na cabeça durante a noite no bairro São José, na zona leste de Manaus. A vítima estava há apenas 5 meses em liberdade, quando foi assassinada. No local ficaram os pertences deixados por Ronilson Pereira Parente, de 28 anos. Ele foi assassinado na noite desta segunda-feira. A vítima estava sentada nessa cadeira e bebia com um grupo de pessoas na rua, quando foi surpreendida por um homem que se aproximou a pé. Em seguida, ele disparou uma única vez na cabeça do rapaz, que ainda tentou fugir, mas morreu aqui no local. Em seguida, o bandido fugiu a pé. Este vídeo gravado minutos depois do crime, mostram conhecidos da vítima tentando reanimá-la. Após a chegada da família, o desespero tomou conta de todos. Os familiares falaram que ele ficou preso por aproximadamente 8 anos, né? E foi solto em dezembro, tinha uma tornozeleira e retirou a mesma. O homem ficou preso durante 8 anos por homicídio e foi solto em dezembro do ano passado. A polícia investiga quem pode ter matado Ronilson e por quê. Fica a pergunta aí, né? E um jovem de 18 anos foi preso em Manaus, suspeito de assaltar uma loja no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Ele levou mil reais do estabelecimento e ainda atingiu um policial com um tiro no rosto. A vítima permanece internada. São Oliveira Almeida, de 18 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. O jovem é suspeito de assaltar uma loja de eletrodoméstico no último dia 22 de abril no bairro Alvorada, também na zona centro-oeste da capital. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens do circuito interno, é possível ver o momento em que Sam entra no estabelecimento, se passa por cliente e, em seguida, saca a arma e anuncia o assalto. Um policial militar, identificado como Adeilton Moreira Guedes, de 36 anos, que estava na loja, reagiu e trocou tiros com o suspeito. Ele foi atingido no rosto e levado a um hospital. O jovem foge com aproximadamente mil reais da renda do caixa. Do lado de fora, um compasso aguardava o suspeito em uma motocicleta para dar apoio à fuga. Ele foi identificado como José Carlos Abreu, de 35 anos, e também foi indiciado pelo delito, mas não foi preso porque não tinha mandado contra ele. Segundo a polícia, o jovem planejou o assalto porque teria tido informações do compasso ao José Carlos de que no estabelecimento havia 40 mil reais. Agora, a polícia tenta descobrir quem teria passado essas informações ao compasso de Sam. Inicialmente, já foi concluído com os dois, mas há essa possibilidade de ter mais alguém envolvido e a gente vai apurar até o encerramento do inquérito policial e verificar se realmente tem ou se foi só uma história que ele contou. O policial militar continua internado porque a bala ficou alojada no rosto da vítima. Sam foi indiciado por latrocínio tentado e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. Para você ver, um rapaz novo, de apenas 18 anos de idade, você olha a imagem dele assim, um rapaz aparentemente frágil, parece que não vai fazer nada com ninguém, mas é perigoso. Até atirou num policial. A que ponto que a gente chega? Um jovem que poderia estar estudando, fazendo algum curso, está no mundo do crime. E ainda falando sobre as ocorrências policiais, a gente vai voltar a falar ao vivo com a May Chapiama, que vai trazer informações sobre as ocorrências policiais agora aqui para a gente. May, que novidades você traz agora aqui para o 6 Horas Notícias? Pois é, Juliana, eu trago agora as ocorrências policiais porque o morador de rua identificado como Ronaldo dos Santos, de 34 anos, foi esfaqueado durante uma briga com outro morador de rua lá no Igarapé do 40, no bairro do Japim, na zona sul de Manaus. Segundo algumas testemunhas, os dois já haviam brigado outras vezes, só que ninguém sabe até agora a motivação dessas brigas rotineiras. A vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, para receber atendimento médico. E um homem foi preso na noite de ontem lá no Hospital e Pronto Socorro, Platão Araújo. O que aconteceu? Ele e um compasso tentaram roubar o carro de um senhor de 50 anos, só que eles não imaginavam que esse senhor tinha um facão dentro do veículo e botou os dois para correr. Só que o Eduardo Rodrigo, de 30 anos, se deu mal, porque ele acabou fugindo de forma errada, ele acabou fugindo na direção oposta, acabou entrando na unidade hospitalar, foi pego pelas pessoas que estavam dentro da unidade, que o agrediram e seguraram o Eduardo Rodrigo até a chegada dos policiais militares. Depois ele foi encaminhado para o 14º DIP para todos os procedimentos cabíveis. E o João Tavares, de 52 anos, foi preso, suspeito de crime ambiental. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que o João Tavares estaria comercializando pássaros de espécies amazônicas. Quando os policiais militares chegaram no local, prenderam o João em flagrante e ele confessou que além dos pássaros que ele estava comercializando, tinha outros também na residência dele que estavam em cárcere privado. Foram encontrados mais de 20 pássaros. O João Tavares foi encaminhado para o 19º DIP para prestar esclarecimentos. E ontem eu acompanhei o primeiro seminário interestadual de abordagem às embarcações. Serão investidos mais de 20 milhões em novos armamentos e lanchas, onde serão reforçadas as operações nos rios aqui do Amazonas. Vamos acompanhar a matéria agora? Foi um debate em torno da segurança na navegação dos rios do Amazonas. As polícias civil e militar, em conjunto com as forças armadas, devem unir forças para intensificar operações de combate ao tráfico de drogas e aos piratas dos rios, que têm feito muitas vítimas aqui no Estado. Segundo informações do governo do Estado, serão investidos 20 milhões de reais em lanchas e armamentos, como pistolas e espingardas, que serão utilizadas durante as operações dos rios. Tudo isso para combater o tráfico de drogas. Porque o narcotráfico só será combatido de forma eficaz no rio se nós tivermos um poderio de fogo e segurança para os nossos policiais muito maior do que nós temos hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mais de 80% dos entorpecentes são apreendidos em meio aos rios, durante a rota de transporte dos narcotraficantes. Só no primeiro trimestre deste ano foram mais de 3 mil toneladas de drogas apreendidas. Os municípios com maior índice de apreensões são Quari, Amaturá e Iranduba. Nos portos desses municípios, a polícia deve manter plantão com uma lancha durante 24 horas. Serão sete lanchas, cinco blindadas. A previsão é de que elas comecem a funcionar nas operações a partir de novembro. Pois é, Juliano, essas foram as ocorrências policiais desta terça-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meia Chapiama. Meia trazendo informações ao vivo sobre as ocorrências policiais. A gente tem essa situação aí dos piratas dos rios, principalmente Iranduba e Coari. Todos os dias chegam denúncias aqui no 6 Horas Notícias de famílias de embarcações que foram assaltadas por esses piratas. E muitas das vezes, alguns desses passageiros, as pessoas que estão nessas embarcações, são jogadas nos rios. E tem gente que não sabe nadar e acaba morrendo. Que situação é que a gente chegou? Essas lanchas aí vão ser bem necessárias mesmo para essas operações que possam acontecer aí através da Secretaria de Segurança Pública. Agora a gente vai dar uma pausa aqui na capital para saber as notícias do interior do estado. Olha, uma menina de nove anos morreu afogada após cair em um rio no interior do Amazonas. O corpo foi encontrado nesta segunda-feira, em um rio próximo ao município de Inhamundá. O incidente ocorreu na manhã de domingo, em uma fluente do rio Inhamundá. De acordo com a agência fluvial de Parintins, dentro da embarcação estavam os pais e a irmã da vítima. Devido a ondulações causadas por uma lancha que passava no local, o barco da família foi invadido pela água. Os ocupantes caíram na água e a menina de nove anos acabou desaparecendo no rio. Por volta de 10 horas da manhã desta segunda-feira, a criança foi encontrada morta por membros do corpo de bombeiros. E a Marinha do Brasil deve instaurar um inquérito para apurar as causas desse acidente. Agora a gente vai para Eirunepé, onde o Ministério Público do Amazonas, pela promotoria de justiça de Eirunepé, denunciou à justiça o investigador de polícia Paulo Ricardo do Nascimento por abuso de autoridade, apreensão ilegal de adolescentes e fornecimento de bebidas a crianças e adolescentes. Junto com William Ribeiro da Silva, Paulo Ricardo também foi denunciado pelo corte forçado de cabelo de um adolescente, o que configura o crime de injúria real. A conduta do investigador começou a ser investigada pelo Ministério Público do Amazonas em um procedimento investigatório criminal que começou no dia 15 de abril deste ano, após denúncia do Conselho Tutelar de Eirunepé de crimes de abuso de autoridade e fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de idade. Agora a gente vai para Tefé, onde a polícia prendeu em flagrante uma jovem flagrada tentando transportar uma bolsa com uma grande quantidade de drogas. Isso aconteceu no porto de Japurá. Ela foi identificada por Ozimeire de Almeida, ela tem 26 anos de idade. Ela foi levada para a delegacia de Tefé e agora vai ficar à disposição da justiça. E agora a gente vai para Manacapuru, onde a polícia militar prendeu droga dentro de uma maleta de maquiagem, isso mesmo, depois de uma denúncia anônima. A gente tem as informações de que a polícia recebeu essas informações e acabou chegando nessa situação. E agora também a gente tem informações da Operação Alcion, a Polícia Federal do Amazonas deflagrou essa operação para desarticular uma organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Pelos rios do Estado, 14 mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Manaus, em Tefé e também no município de Tabatinga. Os indiciados vão responder na justiça pelos crimes. A gente encerra aqui o nosso giro de notícias do interior do Estado, trazendo agora oportunidades para você aí que está querendo se recolocar no mercado de trabalho. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências 2019. Jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada podem participar dessas inscrições. E elas estão abertas até o dia 31 de maio, nesse site que aparece agora na sua tela, o ensejanacional.inep.gov.br. Atenção, se você tem idade mínima de 15 anos, pode participar das provas que são realizadas para o ensino fundamental. E a idade mínima permitida para quem quer obter o certificado de ensino médio é de 18 anos. As provas acontecem no dia 25 de agosto, em 611 municípios brasileiros. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, em parceria com a Oela, está oferecendo para a população manauara curso grátis de informática básico e avançado. As inscrições abrem nesta próxima quarta-feira e para você se inscrever é bem fácil. É só comparecer à sede da Oela, que fica no Conjunto São Cristóvão, no bairro do Zumbi 2. Você chega lá e faz todo o procedimento para garantir a sua vaga. As aulas serão ministradas no turno matutino e vespertino. Então não tem por que você ficar de fora, não perde a sua oportunidade e vai lá e faça o seu curso agora. A Fundação Alfredo da Mata abre inscrições para a terceira turma de mestrado em Dermatologia. Para você que tem interesse em se inscrever, pode fazer isso até o dia 24 de maio, de 8 ao meio-dia, na sede da Fundação, que fica aqui na Rua Podajás, no bairro da Cachoeirinha. Mas para participar, você deverá ter o curso nível superior em Ciências Biológicas ou da Saúde. E aí você vai passar por duas etapas para saber se vai ser classificado ou não. E isso acontece, esse resultado final, somente no dia 26 de junho. Para outras informações, se você foi classificado ou não, vai acontecer por meio deste site, que já está no seu vídeo. Inclusive, há um documento no site, onde é necessário que você possa imprimir e preencher também para levar no dia da sua inscrição, junto com os seus documentos de CPF, de identidade, comprovante de residência e também o seu comprovante, o seu certificado de nível superior. Está aí as oportunidades para você. Olha só, se de repente perdeu alguma dessas oportunidades, não se preocupe que todas as informações ficam no site da TV em Tempo, também no Instagram e no Facebook. O nosso programa, na íntegra, ele fica no Facebook e você pode acompanhar todas as novidades por lá. Agora, eu quero saber de você aí de casa, se você já está acordado, se você está acompanhando 6 horas notícias. Sabe por quê? Porque quem estiver mandando para cá o WhatsApp, olha só, o 993-299-327-6649, vai poder levar para casa, olha só. Vou mostrar aqui para vocês essas camisas do caprichoso e do garantido. Agora são camisas infantis, tá? Dessa vez agora é para criançada. Olha só aqui, o garantido. O garantido e eu tenho aqui a camisa do caprichoso. E aí você precisa mandar a sua foto aqui para o 6 horas notícias, mostrando que está acordado e precisa identificar de alguma forma qual é o boi que você torce, se é o boi azul ou se é o boi vermelho. Coloca a criançada aí que está se arrumando para a escola para também mostrar qual é o boi que a criança torce. E aí você vai poder levar esta camisa do garantido. Olha só, a gente mostrou o detalhe do caprichoso, agora bora mostrar aqui o detalhe do garantido. Olha só aqui, o boi vermelho, que é o garantido. E aí você manda para cá a sua foto para poder você levar uma camisa ou do caprichoso ou do garantido. Mas não esquece de colocar o seu nome, não esquece também de colocar o bairro. Na sexta-feira, a gente vai trazer aqui o resultado da promoção para você levar tanto aí a camisa do garantido quanto do caprichoso. E já tem foto chegando aqui, né, produção? Vamos colocar aqui a foto de quem está acordado. Olha só, o Damião e o Anderson, eu acho que estão no local de trabalho, né? Eles são do Hospital Rio Negro. Olha só, um grande abraço para vocês acompanhando lá do local de trabalho, 6 Horas Notícias. Obrigado pela audiência, ao pessoal do centro da cidade, ligadinho aqui na TV em tempo. Esse daí é o Danilo, junto com a mamãe dele, tomando o gagal da manhã. Danilo lá da BR174, mandando informações para o 6 Horas Notícias, de que está tomando café, tomando o mingauzinho dele, e acordado já acompanhando as notícias junto com a mamãe. E está acordado mesmo, né? Olha só, o João do Jorge Teixeira. João, bom dia para você. Obrigado pela audiência. Muito obrigado, João. Sempre está mandando informações e fotos aqui para a gente também, contribuindo aqui com o 6 Horas Notícias. Lá do Jorge Teixeira, um abraço a todo mundo que acompanha o 6 Horas lá da Zona Leste de Manaus. Tem mais foto, produção? O Egeu do Nova Floresta. Olha, o Egeu todo dia bate ponto aqui na TV em Tempo. Todo dia ele manda foto. Egeu, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Continua sempre ligado aqui na telinha da TV em Tempo. A gente faz isso aqui para vocês. Elias e Eliseu, lá do Campos Salles. Olha que bonito. Eles estão concorrendo aí à camisa do Garantido, né? Olha só, o coração ali do boi vermelho, é claro, identificando que é o Garantido. Não se preocupa, vocês estão concorrendo aí na sexta-feira ao resultado da promoção. Esse daí é o William do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Cidade Nova, né? William, bom dia para você. Obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo da Zona Norte, Cidade Nova, Zona Norte, ligadinhos aqui no 6 Horas Notícias. Quer ver sua foto aqui também no 6 Horas? É só mandar um WhatsApp e não esquece de identificar qual o seu boi, que aí na sexta-feira você pode levar a camisa ou do Garantido ou do Carprechoso. 6 horas e 38 minutos, é isso? Olha só, a gente vai para um breve intervalo, comercial, não sai daí que na sequência eu volto com mais informações ao vivo para você. Música 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 Música